Bom dia! Olha quem acordou, com sol na cara, um copinho d'água. Mal sabe ela que hoje, ela tá mais velha que ontem. Você sabe que hoje tá mais velha que ontem? Esse aqui? Um mini, que sapatinho! Vamos arrumar esse cabelo, cavar os dentes, preparar pro dia, que hoje é um dia especial, ok? Ok. Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Wendy Jones e eu acabei de acordar. Gente, hoje é um dia especial porque é o aniversadezinho da Lulu, já ela completa 3 aninhos. E hoje eu vou arrumar ela aqui agora. Vou me arrumar também porque eu quero estar ótima pro dia de hoje. Então até daqui a pouquinho quando a gente estiver apresentável. Você sabe que dia é hoje? Já. Que dia é hoje? Hoje é o pão. Hoje é o birthday da Lulu. Yeah! Yeah! Hoje a Lulu faz 3 anos. Oh! Um, dois, três. Lulu faz 3 anos hoje. Um, dois, três. Ah, não, só 3. Você tem 3 aninhos. Lembra que você pediu pra mamãe e pro papai? Lembra que eu perguntei o que você queria pro seu birthday? Que você pensou, pensou, pensou Aí você subiu a escada, chegou no papai e falou Papai, eu quero o birthday da Ana Lembra? Então é birthday Anna Sim, então Birthday Anna Eu peguei um presente pra você Aqui Não, cabelo Eu tô brincando, isso aqui é pro cabelo da mamãe Você queria um birthday da Ana, né? É, ok, tá bom Eu tenho uma surpresa pra você, Lulu Gente, tava só brincando com ela Ok, Lulu Fecha o olho Vamos lá, papai, você vai na frente Vamos lá Um, dois Fecha o olho, Lulu? Um, dois Um, dois Ok Um, dois, vai, pode abrir a porta Ok, pode abrir Jana Uau Porta é Ana Yeah Yeah Porta é Ana Yeah Uau Feliz aniversário, Lulu Me dá um abraço Oi Oi Você tá mais velhoso Como assim? Olha aí a Ana Sim Olha só o seu quarto Tá vendo? Ó Olha o tanto de coisa da Ana que você pediu Olha só ali Olha ali Ó Olha o que tem ali Ó, Ana É a floresta mágica É a floresta mágica É a floresta mágica O namorado da Ana Esse é o namorado da Ana Não é Não é Lulul Olha só o Olaf Ó Ó Ó Tem o Olaf e Lulu Tá vendo? Ó Olha esse aqui É seu presente Ok toma, papai fez para você, você quer saber como é que funciona, a gente vai ter que pintar por dentro ainda, mas olha só, tudo vai ajudar a Dada a pintar? Você pode colocar seus bichinhos aqui, aí pode caminhar aqui, ela quer a casa dos seus bichinhos? Oh, presente? É claro, se você embolar aquilo ela vai ficar segurando Ok, vem cá, primeiramente eu fiz uma cestinha para você, você quer subir aqui para ver? É, deixa ela pular na cama ali Ok mamãe, ó, a ideia de fazer essa cesta foi da titia Mari, ok? Ok E olha só que legal, tem uma faixa para você colocar em você, hoje, ó Porque você é a moça do aniversário Porque você, aqui, vem cá, coloca o bracinho Oh Pronto, é só assim, é só isso, um pouco grande, vou dar um 9 Calma aí, não, é só assim, calma Aí 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 Francinha Uau Não, 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 galera Ana Ana Deixa eu ver Olha Uau E o que é isso, ó Ó Um copo Olaf Um copo Olaf E o que é? Pelo duvido no leite Eu não Pode beber do leite, beber suco Olha, uau Tem aqui uma blusinha Opa Toma É de polpa Tá beleza, copa Uau O que é isso? Isso é para colocar na unha da Lulu Vamos pintar sua unha mais tarde, deixa linda Chocolatinha 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 Acabou de escovar dente Vai começar seu aniversário Tchau Lulu Tchau 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 Nossas corações Olha só, massinha Massinha de modelar Pra você Green, pink, blue, orange, yellow Tem várias cores Eu acho que ela vai gostar desse aqui Eu não sei, olha, esse presente Eu peguei, eu não sei se a Lulu vai gostar tanto Eu acho que ela vai gostar Você acha que ela vai gostar? Eu acho que ela vai gostar muito Lulu, esse aqui é da mamãe pra Tutu, ok? Ok Tá bom Acho que um dos presentes que ela vai mais gostar Será? Deixa ela virar pra ela ver Uau Vira, Dudu Uau E aí, vira Vira Você tem uma guitarra, Lulu É da Lulu É da Lulu É da Lulu Vem cá, me dá um abraço Se eu pensar que ano passado Ela estava muito diferente, né? Quanto que ela mudou em um ano? Um ano Você gostou dos seus balões? É, esse é o Olaf Olha a Ana ali, a Ana gigante Você gostou dos seus balões? Gostou de tudo? Você tem medo Do nada, parecia um birthday da Ana pra você Ela aprende rápido Uau Tá com três anos Tá até colocando um dedinho ali Ai, meu Deus Gostei Eu não sei o que ela está tocando Mas pra mim está lindo Porque é minha filha Gente, está lindo Está lindo Estou com medo aqui Uau Eu vou abrir pra você Eu vou arrumar, começar a arrumar tudo Deixar seus brinquedinhos É, vamos abrir tudo Deixar tudo aqui pra ela começar a brincar Vamos fazer a limpeza Pra deixar ela com os brinquedos dela Vamos lá Olha a cara, viu? Aqui, Ana Cabe certinho no castelo Cabe certinho no castelo Boa noite, galerinha A gente passou o dia todo com a Lulu Eu quero a noite agora Dedicado pra ela Dedicado pra ela Hoje o dia foi dedicado pra ela E eu e o Jonas estamos como? Cansados Cansados, gente E agora A aniversária Anche está aqui com o seu diário Que ela ganhou hoje Oi, Lulu Oi, Lulu Mostra o que você fez no seu diário Ela desenhou um coração O que é isso, Lulu? É um bicho É um bicho? Hum, então é isso, galera Agora olha só, Lulu Olha pra mamãe O olhinho dela tá dodói Tá lacrimejando hoje o dia todo Eu acho que É, o seu olho tá dodói Você viu? É um remédio Remédio? É isso Eu peguei esse remédio pra Lulu hoje Vamos passar no olhinho dela Ok, Lulu? Ok É pra deixar o seu olho melhor Tá bom? Tadinha Ela tava com o olho vermelho o dia todo O dia todo ardendo O narizinho escorrendo Então eu acho que ela pegou Uma... Como é que fala? Coisinha no olho Pink eye É tipo uma infecçãozinha do olho Porque a criança bota a mão em todo lugar Depois coça o olho E acaba ficando com o olhinho vermelho Então a gente já tem esse creminho aqui Reservado pra quando isso acontece Mãe vai colocar remédio Olha, eu vou colocar um creminho E fecho o olho E ó Taná Taná Ele fica meio gosmento mesmo, gente Pronto Daqui a pouco vai ficar tudo bem Ok? Doeu? Não, né? E galerinha Nós cantamos parabéns pra Lulu Botamos as velinhas no bolo Reuniou o pessoal pra cantar parabéns pra ela Foi muito fofinho Vou mostrar aqui pra vocês Parabéns pra você Nessa data que ele dá Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data que ele dá Muitas felicidades Muitos anos de vida Então, como é que é? É pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora A-t-im-num-num-num-num-num Vai viver Vai viver Vai viver O Jones aprovado É esse Feliz aniversário Feliz aniversário Que você conquiste tudo na sua vida e você seja muito feliz Tá bom? Tá bom Amiga, a gente acabou de cantar Parabéns Happy birthday Happy birthday Aê Deca, como tamo? Deca Tá no vídeo, tá no vídeo, manda oi Manda oi, manda oi pra galera E pessoal, esse vídeo já já ficando por aqui Nessa data tão especial Que é o aniversário da minha picutuchuchinha Oi Lulu, Lulu Você sabia que você tem 3 anos hoje? Sabia? Um, dois, três Opa, tá lá climejando, calma Faz assim 3 Agora a Lulu tem 3 Aninhos Linda E galerinha, esse vídeo já ficando por aqui Se você é novo nesse canal, acompanha tudo isso Se inscreva, faça parte da nossa família Deixa o like, o like é muito importante Não se esqueça de apertar no botão do like E é isso, eu vejo vocês na manhã Com mais vídeos e tchau tchau Feliz aniversário Lulu Dá tchau Lulu Tchau Dá tchau 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 Obrigado.